Em Vagos há uma aposta no turismo de património e de natureza. O concelho onde a moagem de cereais esteve em grande relevo no passado, enquanto atividade agrícola e económica, mas que agora se transforma numa atividade turística. Muitos dos moinhos e asanhas estão em recuperação e podem agora ser visitados. Asanha de roda vertical com um casal de moche e casa de moleiros adjacente. É assim que é descrita esta propriedade rústica na aldeia de Boco. Perde-se no tempo o ano da construção. Não sei, não sei. Não consegui ainda andar para trás e chegar aos tempos da primeira construção da asanha. E é um bocado difícil. Poderei dizer-vos que está na nossa família, que eu tenha conhecimento há mais de dez gerações. É uma asanha de família e de tradição. Respeito ao legado dos ancestrais, Alfredo e Dília seguem todos os passos no processo de moagem e no fabrico de pão. Esta farinha é tudo caseiro. É milho todo de casa, não é nada comprado. É tudo, é moída aí, é tudo em casa. Isto é esta. Pode-se comer à vontade, que esta não tem problema nenhum. Na gamela, como por aqui se diz, ou na amassadeira, como se diz por outras terras, vão-se misturando os ingredientes da receita que tem passado de mão em mão, de gerações longínquas ao século XXI. Foi com os meus antigos. E depois, olha, isto vai-se andando, vai-se fazendo, vai-se melhorando, vai-se modificando. E cada pessoa tem a sua maneira de fazer. Faz a bota, Márcia. É uma pré-cosedura à farinha de milho. Isto aqui é a farinha de milho. Hoje não é sábado, nem domingo, nem tão pouco dia de festa. Mas a confraria da abóbora acedeu e as mãos de Idília também. À sombra de um chorão, amassa-se uma das iguarias gastronómicas da aldeia e do concelho de vagos. Era a tradição para as festas. Para a festa de Santo Inácio. Porque isto não era uma broa que se fizesse todas as semanas. Olha, o que está ali para botar? É o açúcar, é os ovos, é manteiga, é canela. Por isso fica uma broa mimosa. Bem docinha. Bem docinha. Posso dizer que um bocado já vão provar. E vão saber o que é a broa mimosa do órgão. Agora é que se mistura tudo. Isto também é muito essencial na broa mimosa. É o sabor, o cheiro. No forno já arda lenha que há de dar o calor necessário à cozedura das broas doces de milho. É, é muito procurada mesmo. O que é que, assim, fazer, fazer, na companhia faz-se, uma vez por mês. E nós aqui, nas nossas tradições, ainda no domingo estive aqui com a minha família, foi. Fiz uma fornada dela. Mas é muito raro, porque as pessoas hoje não ligam muito a estas coisas. Cozinham de outra forma. Cozinham, vão à padaria. Mas agora nem na padaria se pode vender broa. Está prohibida a venda da broa nas padarias. Terminada a amassadura, o tempo é da benção. Eu te amassei. Deus te lvede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E enquanto a massa da broa mimosa fica a levedar, entremos na natureza, para uma caminhada lado a lado com uma das muitas levadas que, ao longo de milhares de anos, conduziram à água aos moinhos. Esta é a levada das asanhas. Alimentou, durante séculos, uma das principais ocupações no concelho. Viviam muito da prática agrícola, portanto, uma agricultura de subsistência, onde os moleiros faziam parte, tinham um papel, aliás, bastante importante, os moleiros e as asanhas, nessa agricultura. Porque as pessoas cultivavam e vinham aqui moer, para depois fazer o seu pão e a sua broa. E, portanto, nós também queremos dar a conhecer esse modo de vida que as pessoas tinham antigamente. E estamos a falar, há 60, 70 anos atrás, não é assim há tanto tempo. Na lavandeira, também temos asanhas, temos os moinhos de vento de São Romão, porque lá está, porque a atividade da moagem, dos cereais, era muito importante para os nossos antepassados. E onde havia água, e onde havia estas levadas e estes percursos, eram através das asanhas. Agora, são também uma experiência turística. Vagos quer dar a conhecer dezenas de levadas, moinhos e asanhas que se espalham pelas aldeias do concelho. Podem estar 40 graus, que este sítio é sempre fresco, tem sempre água. Todos estes trilhos vão acompanhando as levadas que os moleiros usavam antigamente para moer o milho, os cereais e os outros cereais. O que nós queremos é ajudar a criar as condições para que as pessoas possam visitar. Como disse, conhecer o património, poder-se proporcionar também a quem é proprietário, a possibilidade de ter recursos financeiros para poder recuperar o seu património e dar a conhecer o património material e imaterial que temos a quem nos visita. E há muito para partilhar. Sim, podem fazer a visita à asanha, ver como é que a asanha funciona, qual é o funcionamento. Podem visitar a parte do Caboclo ou Inferno, que fica no piso inferior. É o sítio onde está a engrenagem da asanha em si. Passou quase uma hora, já cheira às broas mimosas e há algo mais. Esta ainda é uma rapadura queimou-se. Esta é uma rapadura, sabe o que é uma rapadura? Foi a Márcia que esteve a rapar a gamela toda para bater no pão. Segue-se a degustação com outros produtos da terra. São experiências de natureza e de artes do passado, com sabores e cheiros autênticos. Se as levadas são livres, conhecer a asanha, como funciona o moinho, participar na confeição e prova das broas mimosas já obriga à marcação. É feita através dos proprietários da asanha ou do turismo de vagos.